O vídeo divulgado pelo cantor Zé Felipe nas redes sociais é uma resposta à pergunta de um seguidor sobre como ele descobriu que tinha TDAH. O que eu descobriu era novinho, estava na escola ainda com uns 9 anos. Parava quieto, agitação, disperso. Comecei a fazer o tratamento, fui no médico, claro. E aí controla. E hoje ainda tem tratamentos melhores do que na época que eu comecei a fazer, sabe? Vai mudando, vai melhorando, vai avançando a medicina. E eu faço até hoje, vai fazer pra sempre, né? Coisa que é pra sempre. Mas se parar de tomar o remedinho, volta tudo. Esse neuropediatra explica que o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, conhecido pela sigla TDAH, pode e deve ser diagnosticado ainda na infância. E é claro, quem percebe os sinais são as pessoas mais próximas da criança. Em seguida, isso deve ser levado para o pediatra, que vai orientar a família sobre o profissional que deve procurar. Se tiver havendo um prejuízo, conversar com o pediatra da criança, pro pediatra ver se é um comportamento normal ou se aquilo tá passando dos limites. Os sintomas são hiperatividade, desatenção e impulsividade, que causam prejuízos na vida da criança e da família. A gente desconfia de uma criança que tenha TDAH quando a criança tá com um comportamento que lhe tem causado prejuízo, ou na escola, seja o prejuízo acadêmico ou social. Então, normalmente são crianças que ou são desatentas demais, e aí vai haver um prejuízo no aprendizado, não tá aprendendo a ler, não tá aprendendo a escrever, não fica quieto na sala. Ou então, um prejuízo social, que aquela criança que vira e mexe, ela tá brigando com outros colegas, tá desrespeitando os professores por uma característica impulsiva. E em casa também, as mesmas características. Denis, que hoje tem 27 anos, foi diagnosticado com TDAH aos 16. Na infância, os sinais eram claros. Eu sempre, assim, conversava demais, não ficava quieto na turma. Era o famoso menino custoso. Menino custoso. Só que, apesar disso tudo, eu sempre tive uma ótima comunicação com os professores, sempre conseguia passar nas matérias por prestar atenção nas aulas também. Mas eu pegava a coisa ali, quando eu aprendia, eu já destoava. Eu acabava atrapalhando meus amigos, porque eu conversava muito e sem perceber. O neuropediatra conta que já atendeu inúmeras crianças com características claras de TDAH, como as que Denis apresentava. Ela vem no consultório, a gente, às vezes, não consegue nem conversar com a mãe. Porque ela entra no meio da conversa, ela mexe no cabelo da gente, ela pega o computador, ela pega os brinquedos e destrói o consultório mesmo, né? Aí já entra também a questão da hiperatividade. Hiperatividade. Se o sintoma for hiperatividade, é isso. Mas tem também o TDAH, que é predominantemente desatento, que aí é o sujeito que vive no mundo da lua. Ele não dá trabalho, é aquela criança que é super boazinha, tranquila, mas ela está ali sem aprender, ela senta para assistir uma aula, passam-se 20 minutos, ela nem viu que a aula começou. O médico explica também que existem diferenças dos sinais de TDAH entre meninos e meninas. O menino costuma ser mais hiperativo, é o menino que põe fogo na escola, vamos dizer assim. Na menina é o contrário, na menina, a menina costuma ser quietinha, não conversa, então aquilo ali vai passando desapercebido. O tratamento é multidisciplinar. Como a causa é multifatorial, genética e esses fatores ambientais, o tratamento é multidisciplinar. Então pode ser utilizado medicação, lógico, vai depender da idade dessa criança, mas a partir de seis anos já é seguro fazer o tratamento com medicação e sempre o tratamento não medicamentoso. Aí envolve a psicologia, a melhora dos hábitos de vida, então atividade física, retirar as telas das crianças, que seria hoje o principal, fonoaudiologia, se aquela criança tiver algum transtorno de desenvolvimento da linguagem e assim por diante. Com a ajuda médica, Denis parou de tomar a medicação, mas continua fazendo terapia e acompanhamento com uma nutricionista. Olha, o TDAH como um todo, então assim, acaba que muito do que a gente come, muito do que a gente coloca de dopamina para dentro do organismo, é muito importante para a gente ter um resultado legal. Ele leva uma vida bem agitada e diz que gosta da forma como as coisas foram acontecendo, mesmo com um diagnóstico tardio. Olha, depois de muito tempo, eu descobri que o TDAH é uma bênção mesmo, porque hoje eu consegui as coisas que eu consegui, sou a pessoa que sou e a forma como eu construí minha vida foi devido ao fato também ao TDAH, essa personalidade minha, porque a gente não se enquadra no mesmo padrão de vida do que as pessoas normais, então eu não tenho freio para falar as coisas, isso é positivo, é negativo, eu precisei aprender a filtrar, mas assim, para o ramo de empreendedorismo, que é a minha área, isso é muito bom. Acaba incomodando algumas pessoas, mas o resultado, que é o que importa, a gente sempre consegue ter de forma positiva. Porém, eu preciso fazer isso com amorosidade, preciso fazer isso, então assim, eu fui me adaptando e não foi um processo fácil. Não há como negar. Os desenhos de hoje são diferentes dos que os adultos assistiam quando eram crianças. A informação chega de forma diferente também. Hoje é tudo muito rápido, acelerado e dinâmico, por isso a preocupação e a atenção com as crianças é fundamental. Mas e os adultos? Cada vez mais dependentes do celular, da internet e da rede social, onde tudo acontece em segundos. De acordo com o neuropediatra, dá para diagnosticar o TDAH em adultos também. O que a gente tem que tomar cuidado é para não confundir característica comportamental com doença, com transtorno. Porque eu te garanto, assim, que se a gente for parar para pensar nesses nomes, TDAH, o transtorno do espectro autista, ansiedade, todos nós, se a gente tem alguma característica e não significa que aquilo é uma doença. Então, assim, o importante é detectar as características, ver se essas características são ou causam prejuízo na vida daquele indivíduo social ou de aprendizado e, a partir daí, buscar tratamento. Pelo menos 60% das crianças diagnosticadas com TDAH tinham um dos pais com transtorno. Um estudo mostrou que a chance de uma criança ter TDAH é oito vezes maior quando um dos pais também tiveram. O uso de celulares e de telas de forma geral é gatilho para ativar os sintomas desse transtorno. Os aplicativos, eles são feitos para um sujeito de um ano de idade ou de 100 anos de idade mexer. Então, na verdade, aquilo não é inteligência. Aquilo ali, na verdade, é uma maneira de você criar atalhos para o seu cérebro não precisar pensar. E aí, você imagina um sujeito que tem uma genética com TDAH, está exposto à tela desde seis, sete meses de vida. Com certeza, ele vai manifestar essa tendência genética que ele tem para o TDAH. Denis coloca até um aviso no celular para lembrá-lo de que é hora de deixar o aparelho de lado. Eu coloco o time que eu fico nas redes sociais, o tempo de uso. Então, se passar de duas horas, que já é muito tempo, o Instagram, eu não me mexo mais. A dica de ouro é mesmo evitar tanta tela. E isso serve para adultos e, principalmente, para crianças. O uso de tela, com certeza, é prejudicial, desde o dia que nasce até o dia de morrer. Então, o ideal, o correto é a gente desligar um pouco de tela. Utilizar ali a tela para diversão, no máximo uma hora. E olhe lá por dia, porque realmente é algo assim que está, infelizmente, destruindo a sociedade. Imaginem. Imaginem.